Algumas notícias em linhas gerais aí, minha gente, ontem muita repercussão ainda por conta da decisão do Senado de fazer aquela aprovação cafajeste ao apagar das luzes da legislatura do aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal com efeito cascata que muitos estimam que pode chegar a 6 bilhões de reais, aumentos salariais para o ministro do Supremo e eu queria me fixar na reação do presidente Michel Temer a essa decisão. Temer tem, a partir de hoje, 13 dias para sancionar ou vetar a medida e eu acho, minha gente, pela declaração dele ontem, que ele não vai dar uma canetada vetando, o que é uma contradição impressionante com o seu discurso permanente de austeridade, de defender a austeridade, a reforma fiscal, a reforma da Previdência, redução de gastos, etc. A equipe econômica do governo foi contrária, evidentemente, é contrária à sanção desse aumento, como foi contrária à concessão de benefícios fiscais para as montadoras, também aprovado no Senado, a toque de caixa, também no apagar de luzes da atual legislatura, numa sessão que durou 24 minutos, fizeram uma extensão, concessão de benefícios para as montadoras de 15 anos, 15 anos ou 30 anos, até 2030, o plano se chama 2030. Também a equipe econômica disse, olha, não faz isso agora, estamos com dificuldades aí de arrecadação, dificuldades econômicas, o Senado foi lá, concedeu esse benefício, como na véspera havia concedido benefício aos ministros do Supremo, o impacto na economia negativo para explodir no colo do próximo governo. Estas atitudes, é importante chamar a atenção, muita gente pode estar interpretando como atitudes contrárias ao governo Bolsonaro, que vai assumir e tal. Eu tenho a impressão de que seriam atitudes semelhantes tomadas pelo Senado, fosse qual fosse o vencedor. O que os senadores derrotados, na sua maioria, nas suas reeleições, nas suas pretensões políticas estão fazendo, é acertar faturas em várias áreas. No caso do Judiciário, muitos deles que aprovaram o aumento, são alvos de ações judiciais, como enfatizou ontem o editorial da Band, lido no jornal da Band, por mim, ontem à noite, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No caso das montadoras, sabe-se lá quais foram as conversas e os benefícios oferidos pelos ilustres senadores com esse tipo de atitude. Mas a celeridade com que o fizeram, repito, numa sessão de 24 minutos, tomando uma decisão que tem impacto na arrecadação de tributos federais, num momento de crise, numa situação desesperadora das contas públicas, do déficit fiscal, da queda de arrecadação em muitos setores, é assombrosa que atitudes como essas sejam tomadas nestas condições. E o presidente Temer, ontem, fiel a um estilo que é bem característico dele, ficou no muro, mas ficou no muro dando sinais que, para mim, indicam que ele vai sancionar o aumento dos ministros do Supremo, a despeito dos impactos assombrosos nas contas públicas e a despeito da contradição que isso explicitará em relação ao seu próprio discurso e à sua própria ação de governo na área econômica. Temer vem batendo na tecla de que é importante, e sua equipe também, de que é importante as reformas e tal, blá blá blá, quando é colocado diante da responsabilidade de chefe de Estado de pronunciar-se vetando esta barbaridade, ele sai pela tangente ontem, cheio de não me toque, cheio de dedo, cheio de cautelas, sugerindo, na minha modesta interpretação, tomara que eu quebre a cara, que vai ter uma atitude covarde, sancionando o aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E digo mais, digo mais, até na equipe de Bolsonaro, ontem, alguns dos integrantes do seu núcleo duro foram ouvidos pela imprensa e tal, também não fizeram declarações tão incisivas contra esse tipo de agressão que os ministros do Supremo e os senadores resolveram fazer contra os interesses dos cidadãos. Não há um cidadão nas ruas defendendo a necessidade de pagar salários maiores a ministros do Supremo e o Tribunal Federal. Nas redes sociais também não. Então, não há um clamor nesse sentido, não há uma percepção. Se você disser assim, queremos fazer um programa para aumentar salário de professores, ontem saiu um ranking internacional mostrando que os professores brasileiros são os mais desvalorizados do mundo, dentro do plano, da quantidade de países analisados por essa pesquisa. E a questão salarial dos professores brasileiros, somada a aspectos como respeito, como estrutura para lecionar, condições para lecionar, etc. e tal, somada a aspectos materiais das escolas, a pesquisa mostrou que os professores brasileiros são os professores mais desprestigiados do mundo. Pois bem, se houvesse um clamor no sentido de, ou uma discussão pública no sentido de se valorizar professores através de aumentos salariais, eu não tenho dúvida que haveria a compreensão da sociedade brasileira quanto a esse aspecto. mostrando que até na hora de discutir decisões que onerarão o Estado e, portanto, aos contribuintes, o cidadão brasileiro, as cidadãs brasileiras diriam, não, nesse aspecto aqui eu vou quebrar a cara, mas, olha, pelo amor de Deus, tem que dar um aumento para os professores, melhorar as condições dos professores, o que é isso e tal, e muito provavelmente haveria compreensão e apoio da sociedade a esse aumento. Mas vai fazer a mesma pergunta aplicada a juízes, procuradores, defensores públicos, ministros do Supremo e tudo mais? Evidente que não. Então, essas figuras do Estado, e é assombroso que isso tenha sido feito por ministros do Supremo Tribunal Federal, e escandaloso que tenha sido endossado por senadores da República, especialmente por um Senado agônico, em que metade, repito, não conseguiu endosso nas urnas para novos mandatos, um Senado que foi estapeado pelas eleições, um Senado tomado de figuras processadas, investigadas pela Justiça, tenham feito algo desse tipo, cuspindo na cara da sociedade, e que o Presidente da República, podendo colocar um pontinho positivo em sua desastrosa biografia, sinalize que vai amarelar, que não vai vetar esse escândalo dentro do prazo constitucional de mais 13 dias, que é o que lhe resta para isso. É impressionante. Vamos aguardar. Tomara que a simulação de ontem, ou a dissimulação de ontem de Temer, tenha sido apenas a repetição, a reiteração de seu estilo, ponderado e tal, muito salamalek, muita mesóclise e tal, e na hora ele faz ali uma coisinha, parece que não vai fazer. Pelo tom da conversa ontem, esse escandaloso aumento para os ministros do Supremo está com a vitória garantida. Para não falar que tudo que emana do Supremo neste momento causa perplexidade e indignação, ontem o ministro Lewandowski suspendeu a censura imposta ao jornal Estado de São Paulo, que desde 2009 estava impedido, olha que loucura, de publicar informações, relatórios, enfim, reportagens sobre uma operação chamada Boi Barrica, que tem entre seus personagens centrais um filho do ex-presidente José Sarney, o empresário Fernando Sarney. Em 2009, o Tribunal Federal de Brasília impôs censura ao Estado de São Paulo, não permitindo a divulgação dos detalhes dessa operação e de informações que o jornal havia obtido com base no processo. Esquema lá do Tribunal de Brasília bem escandaloso. Agora, que um Tribunal de Brasília faça isso, a gente até discute na mesa do bar com os termos merecidos. Agora, que se leve nove anos para se tomar uma decisão revogando essa censura, ainda que devamos aplaudir a atitude do ministro Lewandowski ontem suspendendo a censura, é brincadeira levar nove anos com um dos maiores jornais do país submetido a essa violência, sem que a justiça brasileira, e no caso específico o Supremo, tivesse tomado uma decisão em tempo real para impedir um escândalo como esse. É brincadeira. Mas, enfim, está revogada a censura ao Estadão. Estou curiosíssimo para saber o que o Estadão tem sobre Fernando Sarney e a Operação Boi Barrica. Nada me surpreenderá vindo da família Sarney. Mas é bom saber que um pouco de luz do sol sobre as coisas sempre faz bem à saúde da população.